Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do YouTube! Onde mostramos um vídeo pra vocês sobre a praia de Maramarim, praia de Macapá, onde passa o rio Macapá. E hoje estamos aqui mostrando o local onde estamos hospedados, que é o Carnaupinha Praia Resort, um hotel muito bom aqui em Luiz Correia, tá gente? A gente recomenda porque realmente o serviço é de primeira qualidade, tá? Então vamos mostrar um pouquinho do complexo aqui pra vocês, as praias daqui da frente, que também é outro lugar paradisíaco, vamos lá! Bom, estamos aqui na parte da recepção do hotel, né? Onde você vai fazer o check-in, tá? Todos os sites de hospedagem, ebook.com, mixpad.com, hotéis.com, decolar, todos eles têm o Carnaupinha. E vocês podem também acessar o site do hotel. Lojinha. Aqui vamos na parte da ponte, que vai ligar a recepção até os quartos, tá? Tem os carrinhos pra levar as bagagens. Aqui tem uma criação de galinhas, coelhinhos, porquinho da Índia ali, pra outra propriedade. Aqui também um cerco, outra propriedade. Resort completo aí na frente. Aqui é a casa do proprietário, tem uma casa aqui no comecinho do resort, né? No total são 48 suítes, né? Algumas aqui embaixo, outras mais próximas ali da piscina. Aqui tem um anfiteatro. Tem aqui alguns eventos que eles fazem durante o ano, né? O Carnaval, o Reveillon e tal. Tá sem o rabo aqui, hein? Acresceu o rabo do lagarto. Aqui, pra vocês terem uma ideia, tudo complexo, vamos até a piscina agora. Aqui é só seguir reto aqui. Aqui é a parte de jardinagem, muito bem executada. Decoração. Ali fica o restaurante, tá? Onde é servido o café da manhã, o almoço, o jantar, pra quem quiser. Uma cozinha realmente de primeiro atendimento, muito bom. E aqui, na piscina. Aqui é a depuração do Reveillon ainda. E lá na frente a gente tem um parque acote que eu vou mostrar pra vocês também. Parque acote pelas crianças. Aqui estão os outros chalés. Vou mostrar agora pra vocês ali o parque aquático e a praia, que tá logo ali na frente. A passada é o lugar certo, hein? Eu sei que tem ruas pequenas aqui. A caixa, tudo água, os corredores. Água bem quentinha, hein? Aqui está tudo. Aqui aluga a bicicleta, a caiaque também. Aqui o deck da praia, do bar da praia, né? Vamos dizer assim. E aqui é a praia do hotel, né, gente? A praia, na verdade, ela é bem cheia de pedras. Mas formam algumas piscinas naturais que dá pra você acessar. Mas depois eu vou fazer um capítulo à parte dessa praia aqui, que ali pra frente é um lugar paradisíaco. E aí eu vou mostrar mais pra vocês. Então esse é o Carnaubinha Praia Resort. Eu indico um ótimo lugar pra você vir conhecer aqui o litoral do Piauí. Valeu, galera! Então, pessoal, complementando, aqui com a maré cheia do Carnaubinha Praia Resort, você tem essa praia. Você não vê as pedras, né? E vocês viram na gravação aqui que eu mostrei pra vocês que pedra é o que não falta, né? Mas dá pra pegar uma praia muito gostosa também. E hoje, um dia que a maré subiu um pouquinho mais, um dia mais feio, sem sol. Mas é o dia da gente que tá indo embora. Então, tá perfeito. Se você gostou dos nossos vídeos, curta e se inscreva no nosso canal. Valeu, galera!